Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vou trazer aqui um vídeo que se tem falado muito nos últimos tempos desde que saiu o Windows 11. Então o que é que é? Desde que saiu o Windows 11 tem saído muitas notícias sobre os CPU Ryzen a funcionar com o Windows 11. Toda a gente diz que Ryzen com o Windows 11 tem pior desempenho do que com o Windows 10. Eu tenho três CPUs Ryzen o meu PC de streaming é Ryzen o meu PC principal é o Ryzen também e o secundário também é o Ryzen. Tenho um 2700, um 3700 e um 5900X. No 5900X eu tenho o Windows 10 normal, ainda não atualizei para o Windows 11 mas no 3700X que é o segundo PC sempre usei o Windows 11 desde que o comprei as versões beta e atualizei para a versão final agora. eu nunca notei nada de especial com o Windows 11 naquele PC nunca achei que tivesse um desempenho muito pior muito pelo contrário até acho que está a funcionar muito bem no entanto eu fiquei curioso e quis experimentar o Windows 10 e o Windows 11 no mesmo PC. Então o que é que eu fiz? Eu instalei o Windows 11 link de raiz naquele PC um disco secundário para os jogos instalei os jogos no disco secundário instalei o Windows 11 fiz updates instalei o chipset instalei a gráfica instalei tudo normal depois de ter tudo instalado corri alguns jogos gravei esses jogos tirei o disco fora meti outro disco SSD instalei o Windows 10 na mesma máquina tudo exatamente igual instalei o chipset instalei os drivers instalei tudo instalei os jogos e testei com o Windows 10 eu fiz o teste gravei alguns jogos e foram jogos que eu tenho com built-in benchmarks porque senão é muito complicado ter sempre o mesmo ou ter resultados consistentes quando não é um jogo com um benchmark embutido no jogo então eu escolhi alguns jogos que já venham com o benchmark incluído nas definições e vocês podem correr o benchmark e ele corre exatamente igual em todos os PCs corre igual com o Windows 10 e corre igual com o Windows 11 qual foram os jogos que eu testei? dois jogos de carros o Dirt 5 tem built-in benchmark e o Forza Horizon 4 tem built-in benchmark testei um jogo eSports dos poucos que eu tenho que é o Rainbow Six Siege porque uma das notícias que eles dão é que os Ryzen no Windows 11 o desempenho do L3K é pior do que no Windows 10 e isso influencia principalmente jogos eSports o único jogo eSports que eu tenho com built-in benchmark é o Rainbow Six Siege então eu instalei o Rainbow Six Siege para testar nos dois PCs e depois por último testamos um jogo super recente que é o Far Cry 6 também tem built-in benchmark e testamos nos dois Windows 10 e Windows 11 então eu agora vou-vos mostrar a comparação lado a lado dos jogos nos dois sistemas operativos diferentes no final dá sempre o resumo do desempenho de cada um deles e vocês vão poder comparar o desempenho entre o Windows 10 e o Windows 11 por isso vamos ver aqui os jogos e depois no fim vamos ver o que é que realmente acontece a nível de desempenho no Windows 10 para o Windows 11 nos CPUs Ryzen neste caso o Ryzen 3700X e já agora com uma 6700XT asia be sueño a Tchau, tchau. 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 O jogo eSports que era aquele que eles diziam que dava pior com o Windows 11 e os Ryzen. E é o Rainbow Six Siege. No Rainbow Six Siege deu muito pior do que no Windows 11. Deu muito pior no Windows 10 que no Windows 11. E eu não percebi porquê. Eu corri várias vezes o teste. Deu sempre igual. Mas no Windows 10 tem pior performance do que no Windows 11. E outra coisa. Se vocês repararem no benchmark do Forza. O Forza, digamos lá, o sumário. Um dá 92 e outro dá 93 FPS. Que isso é o resultado do benchmark. Mas depois ao lado vocês podem ver CPU benchmark, GPU benchmark e essas coisas todas. O CPU benchmark tem mais resultado. Tem um resultado maior no Windows 11 do que no Windows 10. Por isso. Eu acredito que o desempenho seja pior em certos jogos. Agora não é. Pelo menos comigo não foi em nenhum. Pior. Muito pelo contrário. Num deles até foi muito melhor. Por isso. Tudo aquilo que vocês ouvem. Do Windows 10 com o Ryzen é uma porcaria. Não atualiza e não sei o que. Sim senhor. Há problemas. A AMD já veio dizer que sim. A Microsoft também. Eles estão a trabalhar juntos para resolver. Até o final deste mês. Esse problema. No entanto. Não quer dizer que vocês. Irão ter esse problema. E eu não tenho. Por exemplo. Com os jogos que eu jogo. Ou pelo menos os jogos que eu testei. E os jogos que eu jogo. Eu jogo mais jogos sem ser estes. Não têm built-in benchmark. Mas eu jogo. E não noto realmente. Quebras de desempenho. E o computador funciona super rápido. Funciona muito bem. Por isso. Às vezes. Não podemos nos guiar tanto. Por aquilo que dizem. E convém a gente testar. Testas. Se pudeste testar. Opá. Eu tenho dois PCs. Então aquele. É só para jogos. Eu testo naquele. Não tem problema nenhum. Se vocês usam o PC para trabalho. Não se põem a testar estas coisas. Senão. Depois podem se lixar. Mas no entanto. Eu com o Windows 11. Tenho. Ou melhor. Ou igual. Desempenho ao Windows 10. Pode ter sido só comigo. Pode ter acontecido. Só por causa destes jogos. Não faço ideia. Se calhar. Há jogos que. Troca. A posição. Não faço ideia. No meu caso. O que eu testei. É igual. E num caso. Que é o Rainbow Six Siege. É muito melhor. No Windows 11. Do que no Windows 10. Por isso. Vou deixar o vosso critério. Do que é que vocês acham. Que pode estar a acontecer. Ou não. Pessoal. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Já sabem. Façam um like. Subscrevam ao canal. Ajuda imenso. Apareçam nas lives de streams. Se quiserem. E eu vou ver. Se faço também. Agora. Um vídeo. Não sei se é esta semana. Ou para a próxima. A comparar. Os encoders. A fazer stream. De uma AMD. Para uma Nvidia. Porque muita gente diz. Que a Nvidia. Que é espetacular. E que isso é que é fixe. Para fazer streaming. E eu vou tentar ver. Se realmente. Continua a ser verdade. Ou não. Portanto. Subscrevam ao canal. Para verem esse vídeo. Se estiverem interessados. Se quiserem. Também. Aparecer nas lives. E tirar algumas dúvidas. Se aparecer nas lives. Eu faço lives. Muitas vezes. Aqui no YouTube. Agora. Antes era na Twitch. Agora aqui no YouTube. Por isso. Se quiserem. Apareçam. Nos comentários. Digam-me. Se vocês já atualizaram. Para o Windows 11. Se têm AMD. Ou CPU. Um Ryzen. E se. Tem algum. Tipo de problema. Com o desempenho. Desde que atualizaram. Para o Windows 11. Estou curioso. Digam-me nos comentários. Lá em baixo. Pessoal. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijos. Tchau.